Eu sou a professora Patrícia e faço parte do corpo docente do curso de fisioterapia. Na FAEMA o curso de fisioterapia é vespertino noturno e no dia 25 de novembro teremos o vestibular. Eu sou a professora Patrícia, coordenadora do curso de fisioterapia da FAEMA. Estou aqui para convidar você para participar do vestibular FAEMA 2019-1. As inscrições estão abertas pelo site e a prova será no dia 25 de novembro. A CIDADE NO BRASIL